E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Lost e Eidolon. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. No mural nós temos umas missões aqui pra fazer uma batalha opcional com o Templar ou o Vanguarda. Blá blá blá, concluir uma missão do Gilbert aqui, tá. Seguinte, temos side missions pra fazer, usar um trovão em batalha pra melhorar nossos poderes. Quem assistiu o episódio passado viu que o Eden ganhou poderes novos na batalha com o Ballastar. Poderes novos não, né? Ele conseguiu evoluir alguma coisa dos poderes dele. Meio que ele ficou mais fortinho. Vamos continuar aqui, vamos gastar uns pontos aqui de diálogo com os personagens aqui em cima. Planos de guerra, blá blá blá. Se a gente estiver chegando agora no vídeo, deixa aquele like e... Comenta, mano. O comentário de vocês ajuda muito. Johanna. Vou pular esses diálogos de merda, tá. Só tem diálogo de merda acontecendo nesse diálogozinho aqui. E o pior, galera, é que eu ouço vários diálogos do jogo, né. Eu jogo em off antes de abrir. Aí eu fico vendo as missões, eu falo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu olho pro diálogo e falo, você não merece aparecer no vídeo. Aí eu pulo o diálogo. Penso assim, não, você é muito ruim, diálogo. Você não merece aparecer no vídeo, não. Ahn, Isoro. Pronto. Pega esse diálogo aqui qualquer. Só pra gastar uns pontos de liderança com o acampamento aqui. E fazer a primeira side mission que a gente vai fazer aqui. Pra gente usar os poderes que o personagem, que o Albrecht pediu. Vamos conversar aqui com a Clara, ver o que aconteceu. Por que que a gente foi surpreendido? Clara? Eita porra, cadê a Clara? Será que a Clara fugiu, mano? Talvez a Johanna saiba onde procurar. What the fuck? Batalha opcional. Tem uma carta aqui, ó. O suposto líder da nossa suposta aliança. Ahn... Não, devo admitir. Quem quiser ler, tá, galera? Alguém mandou... Alguém deixou esse bilhete aqui pra gente. Ahn, tem uma missão pra fazer aqui opcional. Vamos falar com a Johanna e ver onde a Clara tá. Antes da gente ir pra missão da... Na real não, galera. É o seguinte. A Clara não tá aqui. Vamos fazer a missão opcional aqui? Vamos lá. Como a Clara não tá aqui... Vamos fazer a missão opcional. Depois a gente segue com a história. Vamos lá. Eu acho que a gente já tem um Vanguarda, não tem? Uma ação. Ahn... O item é Vanguarda, não é? É, o item é Vanguarda. Já tem Vanguarda no grupo. Vambora. Isso é a batalha sem perder tempo. Olha os caras cercando a gente no mato. É uma emboscada. Tudo emboscada. Como sempre, aparecem inimigos atrás da gente. E uns inimigos na frente. É o mesmo mapa, mano. Que preguiçoso. Jogo preguiçoso, hein, galera. Beleza, vamos lá. Aqui só tem mago, né? Aqui só tem mago, né? É só. Algumas perguntas são worth morrer. O que é isso que você precisa ser, né? A gente vai ver. O que é isso? A gente vai ver. O que é isso? É isso? O que é isso? O que você precisa ver? O que é isso? O que é isso? um pilar de fogo só para atacar fogo no mato daquele dano bom no cara eu vou te cuidar leva da escuridão eu não sei se eu venho para baixo com francisco não acho que vou ficar aqui espera espera aqui também vamos vir para cá com o velho eu espero que isso possa ajudar o cara não tem nem o que fazer nossa senhora tacou logo a mulher mano o 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 a só pode ser usado se o movimento do inimigo for possível eu não sei se valeu a pena não esse ataque valeu a pena vamos dar andu aqui ou não dá tomara que o francisco sobreviva acho que ele vai morrer o francisco vamos passar tá vivo tá na merda mas tá vivo tá na merda mas tá vivo mato maluco aqui não sei como o francisco tá vivo ainda mas ele tá eu entendo o 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 francisco vai morrer o 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 manipulação das trevas morreu aqui do machado é o maior problema aqui maior ameaça e o 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 algum avanço de novo aquela parada do avanço né eles vão mandar os soldados ajudarem pessoas na região a gente vai conseguir uma recompensa se essa recompensa for boa ou não a gente não sabe vamos lá recompensa de ordeão grau 10 o 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 Nós consideramos hiring alguns mercenários de nossos próprios. Você quer um companheiro de comida? Você tem uma ideia de qual eles são? Eu entendi que eles são bastante inteligentes. Claro, e eles vêm com bastante atendimento de strings. E se nós pudermos recrutar eles, não sei o que eles querem em volta. Nós não estamos exatamente em um lugar para barrigar. Fair enough There's a big difference between mercenary work and fighting a war Speaking from experience I'm not sure how much help they'll be That fellow, Emmerich in Hollisburg You know how he's managed to hold out against Ballastar this long, don't you? You mean... Hmm? They hired Emile's people to handle their defense Times have changed I don't have much experience hiring sellswords But sometimes transactional relationships are the most Speaking of, I'd say Clara's earned some leeway My advice? Let her take some troops Go try things her way for a while The lords who ran off will be watching what happens next They'll wait to see which way the fight is going Then side with whoever's winning For our part, we lost a lot of numbers in that last fight Not exactly the best time to divide our forces The lords who fled We're sure there's no reasoning with them? They joined for an easy win Losing hurts their reputation They won't risk siding with us again No matter how the Rankin fight It might be time for a lesson in the dangers of going back on your work I hear you All right We'll reconvene after sunrise Call everyone together This defeat was my fault But I won't waste your time with any more of my wallowing Balistar's still alive And so are we I, for one Have no intention of dying Until that man is beaten I don't deserve your trust But I'm asking for it One more time We're always with you, Cap To hell and back, brother Ih, mano A Clara não vai querer ficar com a gente Ok Then here's the plan Helbrecht We will divide our army into two halves One force will partner with Lord Alexandre's troops And head for Pamel to block Balistar's advance The other will pursue our noble deserters, Katarina and Matthias Averting a future threat And replenishing our ranks with any among theirs who wish to fight But it won't be easy Fighting Balistar with one arm tied behind our back To buy time We intend to recruit two new allies To commit acts of disruption and sabotage behind enemy lines Sorry Who are we talking about? Balistar's former ally, Hector And the mercenary, Emile Are we sure about that? I'm not worried about Emile Guys like him have one motivator And it doesn't As for Hector I'm not a fan either But he's got his uses Call it a hunch Understood Let's divide this up Vai dar errado essa merda Albrecht It's up to you to hire Emile Cost is not a factor Use those words if you have to Right Old man I'll leave sweet-talking Hector to you As good as done I'll take charge of the main force And head for Pamelt with Lord Alexandre As for the side mission Clara It's all yours Clara Clara You expect me to go clean up your mess? I'm asking you to hunt down two idiotic nobles who made a deal, then broke it I trust you of all people to handle something like that You think a few clever words are enough to smooth this over? You've got some real stones on you Ih, mano Como é que convence ela agora? Clara and I can discuss this privately Everyone else You have your assignments Ela não vai aceitar, talvez So whose bright idea was this? It doesn't matter It's my decision Right Your decision A real string of hits there Honestly, it's impressive No matter how many times you get your ass kicked You never once question yourself Sounds like you've got a better idea Damn right Stop being so damn stubborn and let me off the leash The whole army Total authority We just lost multiple allies and half our forces Morale is crashing Set aside your anger and answer me this Do you genuinely believe that an all-out offensive is the right move? Right now? I can't promise victory after all the losses we've taken But I'm damn sure more confident in it than splitting our army in half I barely saved them from your last bright idea Don't ask me to throw their lives away I'm sorry This isn't a negotiation You should go get ready I turned the dregs of Lanoi into Artemisia's most elite soldiers I beat the Imperial High commander with minors I gave you Liriar Castilian My plan My sweat and blood How many more times do I have to prove myself to you? Just what is it going to take for you to trust me? Clara I've trusted you with the lies of everyone who's put their trust in me I'm not demanding your obedience I'm asking for your help And I'm doing my best Your best isn't good enough You're still stuck in some fantasy Like all you have to do is survive until Balistar's head helps itself off his shoulders Listen to what I'm telling you If you're afraid of losing everything, you'll never gain anything If you still think you're going to luck your way into some happily ever after It's time to grow the hell up Caramba Como que a gente convence? Caramba, mano E se ela não for fazer a missão? Uma semana depois Report Balistar's army has arrived Judging by their formation, it seems like they intend to surround the castle Arrogant bastard Shall we strike first, perhaps? Shatter his line and all that? No I hate to admit it, but Balistar's troops are tough If we fight them head on with anything less than our best, we're dead Just a little siege defense, right? Let's get out there and do what we do best If I know Balistar, he'll come at us from all sides the second the walls are breached We need to stall, hold them at the gates, fall back as needed, but make them bleed for every step All we can do is hope Albrecht and the old man make it here in time Let's get in position and prepare for battle All we can do is hope to be to be seen for you We can do that Where We can do that We can do that We can do that Caramba, cara. Seguinte. Sobreviver por 15 turnos. Vamos ver a nossa formação aqui. Vamos gerenciar aqui. Espera aí. É isso? Quantos personagens tem aqui? Quantos personagens dá pra colocar aqui no lugar? Caramba, mano. Parece que não tem... Vamos gerenciar os itens dos personagens, então. Já que não tem como colocar... Outro personagem aqui. André. Elixir de recuperação? Não. Elixir de celeridade. Será que tem? Não tem. Tem. Celeridade grande. Ela tem um arco lendário também pra equipar, não tem? Vamos ver aqui. Cadê André? Arco cruel? Não. Arco lendário. Aí sim, mano. E armadura de couro? Tem uma melhor? Tem uma melhor. E deixa eu equipar o nosso personagem aqui. Tá. Tem ela. Tem você, 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 você. São só esses personagens mesmo. Cadê o resto dos personagens? Ah! Olha só. Olha que merda. Tá todo mundo aqui, cara. Tá bom. Tá todo mundo ali. O Vitorim tá sem ninguém pra ajudar ele. Tá. Desse lado aqui não tem como segurar. É um cerco. Beleza. Tá. Deixa eu colocar alguém junto com o Vitorim, né? Coitado. Quem é que tá junto com o Vitorim? Atribuir ajudante. Colocar o Pavlo. Pronto. Tá faltando alguém? Acho que não tá faltando ninguém, mano. 10 de 10 na batalha. Peraí. Não. Pra cá. Você pra cá. Você tá equipado. Tá todo mundo equipado, galera. Tô tendo certeza aqui de se dá pra começar o combate ou não. Deixa eu vir em gerenciar. Essa personagem Levana. O Grimório dela. O Grimório dela tá certinho. As habilidades estão certinhas. Não era pra ela tá no combate, não. Era pra tá outra personagem. Não era pra tá Levana. Ah, a Levana tá no combate. Deixa eu ver. A Levana tá no combate porque... A outra personagem, ela... O velho não tá no combate. Daí a Levana tá no lugar do velho. E a Karen... É, essa aqui tá aqui. Essa aqui tá aqui. A Dália tá aqui no lugar da outra lá. A Clara, que tá em missão. Vamos colocar alguém com a Dália aqui. Pra você de franco atiradora. Quem vai ficar junto com a Levana, coitada? Ah, não tem como atribuir o ajudante pra ela. Beleza. Tamo tranquilo. Vamos iniciar o combate, galera. Sobreviver 15 turnos. A gente vai apanhar. A gente vai apanhar. Se o inimigo entrar pelo... Ih, mano, se o inimigo entrar no ponto de defesa já era batalha. Ferrou! Tá, vamos vir pra cá. Subir as escaditas. Habilidade de combate. Ataco desgraçado aqui. Acho que é melhor atacar o cara... Cara, acho que é melhor atacar o cara no portão, ao invés de atacar o arqueiro. Porque o cara do portão vai tentar roubar o portão, então é melhor atacar ele. Sem dúvida, mas não sem dúvida. Ah, magia. Duva torrencial ali. E depois dá um choque em todo mundo. Toma! Tomou um crítico bonito, hein, amigo? Vem pra cá, sobe as escadas. Qual a habilidade que ela tem? Flecha flamejante, flecha de gelo, não. Bate no maluco que tá aqui na frente. O Benzak. Vem cá com o Eden. Usa o trovão do não sei o que, nível 2 aqui. Toma! Morreu. Já morreu um já, galera. Um lado já tá defendido, aparentemente. Um lado já tá defendido. Sim, senhor. Caramba, eu pensei que a gente fosse tomar uma surra. Considera-se feito. Névoa da escuridão. Tá, vamos vir aqui com essa personagem aqui. Névoa da escuridão. Aqui não tem muito o que fazer, não. Todo mundo tem algo para proteger. Vamos subir aqui com o Vitorin. Trocar de arma com ele. Ah, não dá, mano. Ah, o Vitorin não ataca o cara, não. Desce então, Vitorin. Não tem por que ficar aqui, não, Vitorin. Vem pra cá. Vem pra você pra cá. Eu espero que isso te ajuda. Taca a flecha de luz desse cara aqui. Ih, a gente consegue fazer esse cerco, galera. Não é impossível não, mano. Tamo safe aqui. Desse lado aqui não dá. Desse lado aqui que é o mais importante, não vai rolar. Beleza, vamos só passar então. Não diga mais. Vem. Eu vou te mostrar o oblivion. Não tenho nem como ir pra lá. Não vou nem ir pra lá, mano. Vamos só esperar. Vamos deixar um lado se ferrar e vamos defender os outros dois. Cerco. Ih, mas vai morrer todo mundo de um lado só. Eles não vão conseguir defender, não. Quer dizer, o nosso lado não vai conseguir defender. Desse lado ali. E o inimigo não vai conseguir atacar o outro lado. Eles vão morrer também. Tempestade de fogo. Deu dano em área. Não tem problema, a gente tá com a vida cheia. O trefação quase matou o arqueiro. Os caras são fortes, hein, galera. Ciclone. Nossa senhora. Cerco. Beleza, golpe de guarda. Beleza. Um lado vai ficar desfalcado na defesa. Enquanto esse daqui a gente vai arregaçar. Esse lado aqui que a gente tá defendendo a gente vai ganhar. O outro lado a gente vai perder. Vai apanhar bastante pro outro lado. Mas não tem problema, não. Beleza. Nem no certo que a gente devia ter vantagem. A gente tem vantagem, né? Não, balaçada, usando magia, cara. Safado. Beleza. Nossa, um lado vai quebrar já, mano. Um lado. Um lado já vai quebrar no próximo turno. Beleza. O mago curou. Deixa quebrar, vai. Não tem problema, não. Beleza. Cura o Linardi. Tempestade de fogo. Vai dar muito dano esse tempestade, hein? Droga. Pouquíssimo dano. Alexandre. Será que esse cara vai morrer? Boa. Deu bastante dano, Alexandre. Alexandre. Luba torrencial. Molhou de novo. Vai dar pra dar um chocão nos inimigos, hein? Caramba, eu esqueci disso. Os magos da aliança, que são os nossos aliados, são fortes. Eu tinha achado que a gente ia tomar uma surra, mas os caras são bem fortes. Os caras são do balacobaco, galera. Quem é do balacobaco é forte. Os inimigos podem até entrar, mas eles vão entrar na merda. Vai entrar tudo desfalcado, tudo com a vida baixa. Caramba, tá dando um gosto, hein, galera. Tá dando um gosto de ver, mano. Tão matando tudo. Desce as escadas aqui. Dá pra atirar em quem tá lá fora? Dá pra atirar em quem tá lá fora. Mata esse assassino. Pronto, chega. O que que vai acontecer aqui? O que que vai acontecer aqui? Vai dar só um lado, vai... Só um lado vai conseguir entrar de verdade, que é o lado do balastar. O resto não vai entrar. Entendeu? Clone, luz torrencial, frente fria, pilar de fogo. Vamos vim até aqui. Será que a gente acerta aquele... Eu quero matar aquele arqueiro, galera. Eu não quero que o arqueiro dê dano na gente. Pronto, eu vou matar o arqueiro. Acabou. Eu não quero que o arqueiro dê dano na muralha. Ficou um arqueiro só vivo na muralha. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Aqui embaixo eu consigo dar dano. Flash aprimorada. Nossa, vai ficar com um de vida, mano. Que sacanagem, cara. Um de vida. Tá, vou só atirar normal. Um crito. Não vale a pena gastar uma flash aprimorada. Não, vale a pena gastar com o chefe. Beleza. Conseguimos. Desse lado aqui tá rolando a treta. Desse lado aqui eu vou usar umas habilidades. Deixar-se em escuridão. Nada pode me assustar mais do que isso. Deixa eu ver aqui. Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como se afastar. Puts, eu não tenho muito dano aqui. Entendido. Vamos vim aqui com o personagem aqui. Escadas. Ah, se eu fosse um arqueiro, você tava morto, irmão. Se eu fosse um arqueiro, você tava morto aqui. Eu ouço você. Eu vou fazer o que eu posso. Ah, eu não vou acertar esse cara aqui nunca. Esse personagem aqui. Um flecha de luz não acerta nunca ali. Será que eu acerto daqui? Não, não acerta não. Beleza, vamos ficar tranquilo aqui com ele. É uma linha fina entre a visão e a delusão. Amarrar, névoa da escuridão, sonolência. Cara, eu vou dar névoa da escuridão lá atrás. Pronto, vai pegar todo mundo. Se eles entrarem, eles vão perder vida. Se ficar, vai perder também. Não tem escolha mais do inimigo. Francisco, o balde já chegou! Um flechado não tem como dar. Não, monta, caralho. É, não tem o que fazer aqui não. Deixa eu ver aqui. Caralho, hein. Pera aí. Não tem como porque o cara tá ali. Não tem como a gente subir porque o cara tá aqui. Já atacamos. É isso agora, galera. Vamos só passar o turno. Quanto você acha que a sua vida vale a pena? A vida e a morte são só um ciclo. Vai dar dano no cara? Nossa, eu não sabia. Eu não sabia que a balista dava dano lá fora. E se que ela desse dano só dentro? Pelo que eu pude entender aqui, os inimigos Elite não morrem. Só os personagens da história, né? Quer dizer, só os personagens fraquinhos que estão acompanhando eles. Os Elite não morrem, não. Os Elite não morrem, não. O cara só não dá dano na gente. Coitado. Beleza, um portão se foi. Mas a gente tem vantagem ainda. Não tem ponto de morrer nas portas. Se você estiver desnumbrado, desculpe e desculpe o tempo que você puder. Aqui o inimigo tá fraco. Não tá em maior número que a gente, não. Ele tá em menor número. Aqui no verde já era, mano. Aqui nossos aliados vão apanhar. O Ballastar vai comer todo mundo. Tadinho do cara. Não dá dano. São 15 turnos. Quantos turnos já passaram? Nossa senhora, mano. Ah, o maldito do Godfrey. O Godfrey é o cara que não perde vida, galera. Obrigado. Curou o Vitorin. Curou o Eden. Beleza. Tamo safe. Mata esse maluco. Por enquanto, a gente tá safe. Não. Não defende não, cara. Você defende as coisas. Ok. Prendeu ele com a flecha. Não dá dano. Tá, é o seguinte, galera. Por que não tá dando dano nos elites? Os elites só perdem vida quando os aliados deles estão mortos. Uma senhora Michelle. Então, tipo... Se você dizer assim. Aqui não vai dar dano. Deixa eu ver se eu posso atacar o cara que tá lá atrás. Tá. Vou matar o patrulheiro deles. Acho que os elites só perdem vida quando os aliados deles estão longe, né? Ou mortos. É, isso mesmo. Eles só perdem vida quando os aliados deles estão mortos. Como você comanda. Vamos dar machadada no Godfrey aqui. Porra, defendeu, mano. Ela defendeu a machadada, cara. Como é que pode, galera? É hora. Aqui ele vai. Desce a escada. Vem até aqui. Vamos dar aquela flechada fodona nele. Flecha aprimorada. Detalhe da vida do maluco. Pronto. É aquilo. Não pode extinguir minha will. Golpe implacável. Morreu. Vai me bater de volta, ela vai morrer. Bateu de volta, morreu. Toda vez que a gente derrotar um cara desse, a gente vai receber o item lendário, né? Tô gostando. Eu vou cuidar disso. Dá pra amarrar essa mulher aqui. Dá pra amarrar essa mulher aqui. Caramba, eu posso vir pra cá pra frente, mas aí... A vida sem purpose é tão bom que a morte. desse lado a gente não tá muito bem não deixa eles ali em cima da névoa que é o melhor que a gente faz deixa eu ver minha magia de botar para dormir tem um range grande hein e para cá porra sonolência aí eu acho que ela vai perder vida em cima da minha canela aí ela pode não tomar a sonolência e se eu falo que eu acredito que seja o que vai acontecer inclusive sim senhor ah hino de cura não eu não quero usar eu não quero ficar usando item eu não quero ficar usando cura nos personagens não vamos vamos usar um hino de cura no maluco verde aqui rapidão o cara com a vida verde e oi 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 acredito que esses inimigos virão para cima de nós defende aqui vamos usar a balista a balista só acerta quem já tá na frente cara que perda pera a pera a pera vamos usar a balista e mata esse cara aqui mata não né tá dando nele morrer ele não vai não aí tudo do inimigo e aí eles perdem eles recuperam vida mano que sacanagem vamos pular do brilhão de água copo de vida beleza tamo vivo se os templários sobreviverem tamo vivo esse patrulheiro é o que precisa morrer pra gente conseguir dar dano nos chefões do outro lado eu quero nem ver o que ele não vai fazer mano vai dar muito dano nossa senhora bala chega a ser injusto dando que o bala está dando beleza ae essa mulher tá apanhando já vai tomar irmão tu é fraco tu vai tomar beleza os aliados agora vão arregaçar curou vai curar o viturinho curou amigo dele o mago da aliança ae 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 vai lá corte das trevas o dano o dano dele é bom Os caras estão segurando bem Sozinhos, mano A destinação não importa São as pessoas que você está com. A flecha de gelo vai ficar preso Me ferrou Tá, vamos vir pra cá? Seguinte Vou atacar um raio nesse maluco Vou atacar um raio em você, maluco Nossa, ele defendeu, cara Isso me deixa com tanta raiva, cara O cara defende tudo Que a gente joga nele, galera Tudo Vai gritar Boa, não consegue defender, né, otário People who run their mouths die first Vamos tacar uma magia forte nele Flecha de gelo Ah, um de vida, cara Não acredito, cara Ah, um de vida Não Não, não acredito nisso, não Beleza, tamo vivo Quantos turnos já foram, galera? Turno 4 Só foram 4 turnos até agora Eu vou ter que matar todo mundo, então Tá, deixa eu vir pra cá com o personagem Eu vou usar o ataque brigante, né Ela vai vir pra cima de mim Aí eu mato ela aqui dentro Ah, manipulação das trevas Pronto, morreu Morreu Sim, senhor Eu tenho que me afastar desses caras aqui Então vou tomar uma flechada na cara e vou correr Hino de cura pra curar o meu personagem Francisco Lembrando que se os inimigos entrarem aqui no meio, a gente se ferra Vamos usar a balista Pronto, finaliza esse maluco aqui Acabou pra você, otário Caramba, cara How much do you think your life is worth a balista? Balista de novo Não tem como acertar ninguém com a balista aqui Cara, eu vou tirar a... A dahlia Daqui E pra cá a dahlia E ficar mais a balista não, que não adianta Vamos ver agora como que os inimigos vão se sair Hino de cura Cada vez fica mais difícil pra eles invadirem esse lado O balistar não vai conseguir atacar daqui a pouco Ele vai ter que usar magia de longe Nossa, atacou meu cavaleiro Patrulheiro Agora Helena Putz Helena conseguiu passar, mano Tá, o Godfrey tá vivo Porra, Godfrey Vai morrer agora Aê, acabou Pronto, espada lendária GG, mano Por tanto de item lendária que a gente ganha, galera O jogo manda sobreviver 15 turnos Mas não precisa, galera Acho que é só a gente fazer o inimigo bater em retirada, né No objetivo não fala isso Ah, porra, meu personagem é muito forte, cara Beleza Acho que ele impediu o ataque fixo da mulher Nossa, a balastar vai quebrar você no meio, maluco No templário tem magias que estão mais dando em pano também É, eu gostei dessa mecânica, achei interessante Pronto, nada de batalha tá morto, GG O ruim é que agora o balastar pode passar e bater na gente Então vamos direto pra cá Então vamos direto pra cá Que é onde os inimigos mais fortes estão Vamos lá com a Dália Da balista Ah, tem um templário morrendo, cara Vamos atacar aquele templário lá Quanto menos ido, cara, tem Melhor é atacar ele Porque, tipo assim Ainda mais que ele tá na backline Então eles evitam de curar quem tá na frente A inteligência artificial Melhor atacar quem tá atrás Eu acho que a gente consegue derrotar o balastar antes de 15 turnos Não deixe sua vida por causa da corretora Escadas Não consigo acertar ninguém Droga, vamos trocar de arma, então GG Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como fazer É uma liga entre a visão e a delusão Dá pra acertar esse maluco aqui Mas é o seguinte Dá sonolência nesse merda aqui Ah, impacto provocante GG Provocador É, você tá provocado, meu caro Oh, light Lenda-me sua força Magia Vou tomar uma flechada, mas vai valer a pena Bom Próximo turno esse cara tá morto Ai, turno do inimigo Eles tão diminuindo os números Não Não, tô matando nossos aliados Caralho Eu não tinha provocado esse cara Ele devia estar atacando o Francisco, né Mas tudo bem Beleza Ganhei uma armadura de placa lendária Cura, Johanna, cura Aê, topou todo mundo em área GG Caramba, mano, tá dando tudo certo Diferente do episódio passado que todo mundo apanhou Boa, o Alexandre é forte Ele não vai morrer pro Ballastar, acredito Ah, um de vida não Tá de sacanagem comigo Ahn Vou matar o cara Ficou com um de vida O cara morreu e falou Easy Vou tacar veneno ali, mano Tá um fudido Fiasma Vou tacar aqui mesmo Vai pegar no Ballastar Vai pegar no meu aliado Toma Tô nem aí É hora A gente taca porque vale a pena Eu não acredito que meu aliado vai morrer num turno também, né Impossível ele morrer num turno Na real não é tão impossível, galera As long as Sarah's safe, this whole world can rot Pensando seriamente, agora não é tão impossível, amigo Ahn Quem a gente ataca Eu vou dar o que eu posso Entendeu? Cara, esse maluco não morre Eu vou dar a machadada na boca dele Toma Como você deseja Ahn Vai tomar Nossa senhora Jogou magia na gente também Tem um de dano Ah, esse cara tem que morrer Não tem problema Oh, Light Lenda-me a sua força Será que eu consigo matar esse cara com a flecha de luz? Não dá, mano Olha essa merda Não morre, cara Não morre O cara não morre Tá bom, então Se dane Vamos vir pra cá com o personagem aqui Vem cá, Francisco Vamos atrás dos inimigos lá Será que o cara vai morrer num turno só, o Alexandre? Benson Ah, a mulher usou Benson Tirou o veneno dos caras Mas meio que não adianta Porque eles vão ficar parados no veneno Ahn Adeus, Alexandre Ih, não Alexandre tá vivo Sai do veneno, cara O Alexandre não sai do veneno Lança lendária GG Tome Cara, o veneno Não foi de tão mal assim Caramba, a Dahlia apanha A Dahlia não consegue dar dano Vou ficar parado aqui Cara, vou bater nele com ela Não vai dar dano Agora que eu me liguei Vou vir aqui Será que ela vai apanhar pros três? Tá, vamos ativar essa emboscada aqui Pronto Vamos ativar a habilidade de emboscada dela Se alguém atacar a gente A gente ataca primeiro É uma habilidade Mais ou menos Mais ou menos defensiva Quer dizer, não é defensiva Mas vai funcionar como Beleza, não tem mais o que fazer aqui não Vem você pra cá Meu caro Personagem Battlemage A Sarah A André A André Vem pra cá Quem mais Tá faltando Personagens aqui Do outro lado Tomara que a Dahlia não morra Coitada Não morra a Dahlia Ela vai atacar antes Boa, ela atacou antes Não, flechada não Isso não, mano Ih, fodeu Vamos se enfrentar Meu Deus, o perde vida Ele Tem que matar o lanceiro dele Pra ele perder vida Pelo menos A gente salvou O personagem Que Que é da história O Alexandra, né Se o Alexandra Tivesse ficado solo Ele teria morrido Pro balastar Eita porra Explodimos o veneno Eu tinha me esquecido disso O veneno pode ser Explodido com fogo, né O cara O cara Ao invés de curar A minha personagem Curou O da história, mano Agora eles estão Perdendo vida, galera Agora eles estão Perdendo vida Vamos lá Habilidades Golpo implacável Vou arrancar metade Da vida dele Vamos lá Ele vai me bater E vai tomar Pronto Aqui ele vai Aqui ele vai Bate nele Pilar de fogo Vai dar 11 de dano Luz torrencial Vai deixar Pilar de fogo Vai Toma Será que a gente consegue Derrotar o balastar Será que a gente consegue Será, será, será Ih, mano Consegue Ih, derrotar o balastar, mano Não se preocupe Você não vai sentir uma coisa Balastar Você se fudeu Ah lá, otário Beleza, ele recua E os aliados dele Avançam Caramba, mano Derrotamos o balastar Olha que foda, galera Beleza, a gente tem que Sobreviver 15 turnos ainda Pensei que bastava Ele bater em retirada Que acabava, né Aparentemente não Sim, senhor Como você deseja Boa, Helena, mano Agora só sobrou a Healer e a Helena Putz, já era a Dahlia Não, Dahlia Coitadinha Acho que não tem problema Perder a Dahlia, não Não tem Não tem permadef aqui Nossa senhora, cara Não tem permadef aqui Beleza. Como você comanda. Agora fica se eu bater. Morreu. Morreu. Beleza. Eu marcho para o amanhã. Vem para cá. Está dando tudo certo. Só sobrou um inimigo. Abre a boca. Eu vou colocar um arroz. Ok. A mulher não atacou não, otário. É. Só sobrou ela, mano. Última sobrevivente. Opa! Opa! Cadê? Uma emboscada. Não, não acredito nisso. Abre a boca. Estão vindo do sul? Caramba! Encontre reforçamentos para o sul agora. Vamos fazer isso. Não está tão ruim, não. Não está tão ruim, não. Reforços para o lado sul. A mulher vai ficar... Olha isso, cara. Eu não vou nem bater nessa mulher, não. Alguém mata ela. Vamos vim para cá. É hora. Sem dúvida. Mas não sem dúvida. Opa! 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 Vamos ficar aqui, mano. Ai, estamos fudidos. Você não pode escapar as ruas do futebol. Sai da balista. Vamos jogar... Caramba! Vamos vir aqui com a nossa personagem cega. São 15 turnos. Não pode deixar eles chegarem no meio. Se eles chegarem no meio, a gente se ferra. Umah, tanto sal tesouroso. Por nada maisopicolin todos. Por nada mais Seia da balistkilaterals! inosad� Militeiros não fosse. Acera das pal Sahas. Opa! TemаВ! Tem equationada! Em intuitivo! Opa! Se você diz assim... Não peraí... Vem o índio pra cá. Tem o nosso Battle Mage aqui. Não sei se a gente vai conseguir dar um dano decente nessa pessoa. Não vai, ela não perde vida. Ah, o assassino vai perder. Correu. O assassino não assassinará as mais ninguém. Sim, senhor. Cura vinculante vem em mim, mas eu não quero cura vinculante. Vamos purificar ele dos debuffs que ele tá. Ok. Considera feito. Viturinho vem aqui. Dá pra atacar. Não tem problema. Eu vou provocar ela pra ela não bater nos meus aliados. Só por isso. Deixar essa personagem solta, ela vai fazer um estrago aqui. Então é melhor provocar ela. Sim, sim. Sim, sim. Eu vou cuidar dela. A vida e a morte são só um ciclo. Posso colocar pra dormir. Cara, eu vou colocar a Chelsea pra dormir. Não quero que ela me ataque, não. Puts, Berserk. Ah, dormiu. Dormiu, dormiu. Consegui. Aqui ele vai. Beleza. O Templário vai ter que me atacar. GG, galera. Tá. Nicação? Não. Que problema é. Tá. Tá. Que problema é. Que problema é. Queota vai. Da. Proteção. O que é isso? O que é isso? Ninguém mandou morrer para o veneno O que é isso? Aconselhado 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 Que droga Que droga mano O carinha Ao invés de curar o O aliado dele Curou o meu Que tava quase full ali Aconselhado 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 Aê Morreu também Otária Acabou mano Não tem essa De sobreviver 15 turnos Não cara Aqui a gente Mata todo mundo Ih fudeu Fudeu O balastar Voltou Ferrou galera Meu Aê Os aliados Chegaram Marcelli Chegou O tempo é agora Turn their flank Looks like Liriar Sent some reinforcements No matter We'll just have to Take the city Before they reach us Continue the attack No Sir There's an emergency Dispatch from Castilian I'm with it Commander Hector He's defected And sparked an uprising In Castilian O Hector Desertou Conseguimos O Hector They've already Take the city Sir It's chaos Back there So The whining dog Finally bites We can take this place Anytime Pull back for now Ah Recuou Cusão Consegue tomar Esse lugar Qualquer hora Retrieve Move out Caralho Conseguimos Ah Falca Deixem O Cerco Meu Cerco Deixem Caramba Vou dizer Uma coisa Galera Esse foi O maior Cerco De todos Caramba Cap We got a message from Gilbert He convinced Hector to flip sides Probably why they stopped attacking Something tells me things suddenly got eventful And not a moment too soon Can't lay siege without supplies They must have diverted some troops to deal with it But that's not the only thing that saved our lives today Marcelle It's good to have you covering my ass again Where else would I be How do you hear we were in trouble I never stopped listening Lenard's been keeping me up to speed Guess there's no keeping secrets from you Not to spoil a happy moment But it's a little soon to celebrate This wasn't exactly a triumph We're lucky to be alive Half the walls have been demolished And the rest aren't looking much better If we have to defend this place again I don't like our chances, brother Not to mention Alexandre's troops are in total disarray since his death I wish Albrecht or Gilbert were here I sure could use one of those miracle strategists right about now There is someone That woman who travels with Clara Johanna Ae galera! Acabou! Novas missões de prestígio Robin, Salma, comerciante Acabou, mano Acabou A Marcelle voltou pro grupo Agora a gente vai poder ter a nossa A melhor healer A nossa melhor healer conosco de novo Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido, quem assistiu Deixa o like aí, comenta E falou Quem não assistiu a série Lost Adolons Do começo, assiste, mano É um jogo legalzinho, tem muito diálogo Mas é legalzinho Beleza, então, falou